E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World. Estamos no AV-8B-Sihara. Como o título do vídeo diz aí, GBU-38. GBU-38 aqui no AV-8B. Só que vamos usar o modo mais difícil e mais chato de usar, que é aquele chamado modo de liberação relativa, onde você tem que usar o pod de segmentação. Você quer ver? Aí, Lio. O nosso pod de segmentação com aquelas câmaras avançadíssimas que tem aqui no DCS, né? Cada módulo que sai tem uma qualidade diferente. Tá uma vergonha esse trem aqui. Mas fazer o quê? Vambora lá. O modo relativo é quando o nosso sensor, do caso aqui do pod, vai ter de ser lançado por um dos A-Points de navegação. Por isso, eu vou decolar rapidinho aqui e depois eu mostro pra vocês lá. Vamos decolar aqui. Ah, só mostrar os alvos, que depois eu vou usar... Pera aí. Eu vou usar... Esse aqui vai ser o alvo pra esse vídeo agora. O próximo vídeo é que tem um infante ali. Deixa eu olhar de frente pra ele. Beleza, pera aí. Ele tá olhando esse... Opa, pera aí, desculpa. Ele tá olhando pra esses três alvos aqui. À direita temos um, dois, três, quatro. Deixa eu olhar de lá. Fica mais fácil. Beleza, então aqui temos um alvo à nossa frente, outro à esquerda, outro à esquerda e mais outro aqui à esquerda. É esse depois do caminhãozinho aqui. É esse aqui, ó. O próximo vídeo eu vou lançar... Deixa eu mostrar lá no mapa. Vou lançar o armamento bem aqui, ó. Pera aí, pera aí, satélite. Então temos esse aqui, esse, esse e esse. Eu vou lançar quatro bombas GBU-38 aqui. Só que vai ser no próximo vídeo, porque o vídeo vai ser à noite com mau tempo. A GBU-38 foi feita pra isso. É uma bomba de GPS. Com tempo claro assim... Tô coça nas costas. Com tempo claro assim com céu de brigadeiro, eu uso o armamento laser, que é muito mais preciso. Mas vamos decolar aqui e vamos ver se nesse sistema aqui nós conseguimos acertar o alvo. Pera aí, vamos decolar rapidinho aqui. Acho que tá levando ou... Pera aí, nem lembro quantas bombas estão levando. Vamos decolar como já já mostra. Ó, tudo bem. Sim, vamos pegar aqui. Oando ramassam aqui. Pera aí, fica como já esta polícia. O plano... Só apontar para o nosso E-Point aqui, ai ai ai, esqueci até o plano de rolo, pera ai, vamos ver, ah beleza, é isso aqui, E-Point 2, é ruim em, 37 menos, Beleza, enquanto isso ele sobe aqui, beleza, 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 O nosso bot, não, vamos para cá primeiro, no mapa de navegação, você vem aqui em BESG, Tá vendo aqui, se formou um losango aqui né, nosso sensor vai travar lá direto, É, beleza, 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 armamento, beleza, todo mundo já sabe usar esse trem aqui, Isso aqui é burro, vê senhores, Não, o código do laser aqui é burro, Espera ai, só manter uma subida positiva aqui, então se o sensor já está apontado para cá, deixa eu ver se eu localizo o ângulo, Nossa senhora, não está chegando nada aqui, beleza, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu dar um zoom aqui, Ah, está ali, ele ali no meizinho, em cima, o E-Point com esse recurso aqui, vai em cima, só que o treino é bem assim como parece não, Liga o laser aqui, que nós vamos usar ele só para travar o alvo, isso aqui não é bomba laser não, isso aqui é só para travar o alvo, Aqui é safe, e aqui não tem jeito, vai ser lançado só uma de cada vez, 9 mil pés, beleza, deixa eles continuarem subindo ali, Não precisa usar código do laser, que isso aqui não é armamento laser, o laser aqui só vai ser usado para travar no alvo, Já vamos falando, ela é a coisa mais certinha no mundo não, o próprio manual diz, se vocês deram uma lida aí na última atualização, Diz que esse aqui é o modo menos preciso, tem hora que você acerta, tem hora que você não acerta, vamos nivelar aqui, O próximo vídeo vai ser essa mesma missão, como eu mostrei lá, vou ter que trocar os alvo, aí eu vou colocar o mau tempo, vou colocar a noite, Aí vocês vão ver o tanto que a bomba é precisa, só me aproximar ali, só ligar o laser para travar ele, meu senso, Lá de cá você vai ver aquele sensor igual ao do F18, Lá de cá você vai ver aquele sensor igual ao do F18, Está vendo o laser piscando aqui o L, olha, Aquele aqui, aí você tenta colocar o mais em cima possível, Como isso aqui é coordenada de GPS, ali parece que travou, viu que ele deu uma puxadinha, Aí dá um TMS aí, se bem que não adianta nada, pode desligar esse aqui, olha assim parece que está travado, Vamos ver se ele acerta, Ah é, pera aí, deixa eu dar uma pausa aqui, deixa eu só ver um negócio aqui que eu esqueci, Controles, O único controle que nós vamos precisar além do lançar o armamento é esse aqui, É WP incremento, aqui no meio está configurado nesse botão, Mas não sei se deve ser Windows mais W né, Só configurar esse botão aí, que vai ficar de boa, Espera aí, só sair aqui, tirar a pausa, Aí você dá o comando, que aí ele cria as coordenadas e vem passar a tela de cá, Aperta, 1, 2, 3, solta, olha lá, copiou, Aí ele gera isso aqui ó, nosso range de lançamento, E aqui ele está a zero, porque quem está selecionando é o pod aqui ó, Uma vez que ele já gerou as coordenadas, Faz diferença se você mudar o sensor da posição não viu, Só mudar um negócio aqui, Quando eu entrar na área de range ali, Deu só uma acelerada aqui para o vídeo ficar mais curto, Quando ele entrar na área de range ali, igual no F18, Aí você libera o armamento, Como esse aqui é só um testezinho, Para vocês verem o comando básico, Como você viu não tem nada mais que fazer né, O macete é, configura aqui no DSEG, Para o sensor cair em cima do A-Point, Do A-Point onde está o alvo, Infelizmente o A-Point tem que estar em cima do alvo, Como esse aqui é uma bomba de GPS, Só coloquei o tanque ali para ver se ele acerta, E essas coordenadas que ele gera aqui, Vem para cá, Se isso é real não sei, Ou sei que o outro processo é mais horroroso ainda, Nós vamos entrar na área do alvo, E ele vai contar o range ali, Ali na tela ó, Beleza, mais ou menos próximo de 100, E você libera o armamento, Aí você dá uma viradinha para, Espera aí, vamos ver para que lado que ele vai pender, Pode soltar o armamento bem aqui, Ah, pendeu para a direita, Então vamos virar para a esquerda, Vamos ver se ele acerta o alvo ali, Vamos dar uma olhadinha nela, Beleza, descendo bonitinho, Vai lá amigo, Vê se você acerta, Eu virei para a direita, Para o sensor não mascarar ali, Vamos ver se ele acerta, Se chegar perto já está bom, Olha lá viu, Errou feio né, Viu que o trem não é tão preciso, É por isso que o manual diz isso, Porque ele gera uma coordenada de GPS, É lógico, podia ter chegado mais perto, E travado o alvo mais perto, Talvez, talvez, E a mais certeza, Quanto mais perto você estiver dele, Mais, Mais, Que merda que virou isso, Quanto mais perto você estiver na hora de travar, Melhor a possibilidade de você acertar, Mais o seu range de liberação de armamento, Fica muito curto, É por isso que isso aqui é um armamento de GPS, Foi feito para acertar coisas grandes, Acertar o tanque, acerta, Não tem problema nenhum, acerta, Mas a probabilidade é pequena, Por isso, segue aí no canal, E acompanhe que o próximo vídeo, Vá ser esse mesmo sistema aqui, Um pouco diferente, Por isso, acompanhe aí, Próximo vídeo, valeu, fui, obrigado! Obrigado!